É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Boa noite, piranhas do bar Eita, a metralha dos boys Só modelão Inventaram, e também o pega, pega A onda agora é, a onda agora é Pega, 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 pega É o Bega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Não se foca Boa noite, piranhas do bar É a metralha dos baile Sou modelão Pega, pega Inventaram, e também o pega, pega A onda agora é, a onda agora é Pega, 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 pega É o pega Pega, 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 pega 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 Tchau, tchau, tchau